Oi, gente! Hoje eu vou compartilhar com vocês alguns dos looks que eu usei e que eu não usaria novamente. Eu quis trazer esse vídeo aqui pro canal porque ultimamente eu tenho falado muito sobre estilo, sobre o quão importante é você descobrir o seu gosto, aquilo que você realmente gosta de usar, o que você não gosta, aquilo que tem a ver com a sua personalidade, o que não tem, enfim. Eu acho que isso é muito importante, isso faz parte do nosso autoconhecimento e a nossa roupa, aquilo que a gente veste, aquilo que a gente usa, passa uma mensagem pras pessoas, né? E é muito importante quando a sua roupa tá sendo coerente com a sua personalidade. E ultimamente eu tenho refletido muito sobre isso, a cada dia que passa eu tenho buscado fazer com que as minhas roupas, os meus looks, tenham a ver com a minha personalidade, com aquilo que eu quero passar e com quem eu realmente sou. Então, refletindo sobre isso, né? Eu tava analisando alguns looks meus e não são looks antigos, viu? São looks tipo de dois anos pra cá, porque eu já fiz vídeo aqui no canal analisando looks antigos de tipo cinco, seis anos atrás, mas não é essa a ideia desse vídeo. Nesse vídeo eu vou analisar looks de dois anos pra cá, então tem looks recentes, né? Mas eu não usaria mais por alguns motivos que eu vou compartilhar nesse vídeo. E falando nisso, né, de moda, de estilo, de gosto, vocês vão perceber no decorrer do vídeo que pode ser que algumas das peças que eu vou falar aqui que eu não usaria mais, que eu não gosto mais, pode ser que muitos de vocês aí gostem. E é realmente isso, sabe? Tem a ver com estilo mesmo, com gosto. Nem tudo que eu gosto você vai gostar, nem tudo que você gosta eu vou gostar, né? Nem tudo que faz parte do meu estilo vai fazer parte do seu. Isso é algo pra gente refletir aí também no decorrer do vídeo e pra vocês ficarem atentas nas produções que vocês aí fazem, né? E outra coisa também é que tem a questão da moda, né? Às vezes alguma coisa que era uma tendência dois anos atrás, um ano atrás, já não é mais hoje. E outra coisa também é que alguns dos looks aqui eu usaria, mas mudaria alguma coisa, algum detalhe, algum jeito de usar ali a roupa. Vocês vão ver no decorrer do vídeo e isso é legal porque vocês vão poder pegar algumas dicas, né? De como mudar algumas coisas no look, de como mudar um detalhe ou outro, mas faz toda a diferença, tá? Então é isso, bora lá que eu tô ansiosa pra compartilhar com vocês os looks. A primeira foto que eu separei aqui é essa. E é um look até bem recente, né? Eu fiz essa foto ano passado. E por que eu não usaria esse look novamente? Porque eu acho que os botões do blazer com esses detalhes, né? Essas tachinhas na calça ficou demais. Eu acho que não combinou muito bem, não conversou, sabe? Porque as tachinhas da calça são prata e as tachinhas do botão do blazer são douradas. Então eu achei que ficou meio assim, sabe? Não conversou muito bem. Às vezes eu misturo sim, prata com dourado, mas aqui nesse look eu achei que não deu muito certo. Outra coisa também que eu não gostei foi esse sapato com essa calça. Por causa das tachinhas da calça, né? Eu achei que esse laço ficou brigando ali com essas tachinhas da calça. Assim, no geral eu até gosto do look, mas o que eu mudaria seria o sapato. Eu colocaria um sapato, acho que nude, assim, talvez mais marronzinho. Um pouco mais discreto, né? Sem esse laço muito grande, acho que eu colocaria uma sandália de duas tiras. Ou um escarpão nude, não sei. Alguma coisa assim mais discreta, um sapato mais discreto. E eu colocaria uma calça preta lisa, sabe? Sem essas tachas, nem nada. O próximo look é esse com moletom. O moletom tem um detalhe rosa. E aí eu coloquei uma bolsa rosa. E por que eu não usaria esse look novamente? Eu acho que ele acaba passando uma mensagem mais adolescente, sabe? Mais jovem. E de uns tempos pra cá eu percebi que muitas das minhas roupas passavam uma mensagem muito menininha, muito adolescente. E isso não é o que eu sou, né? Então eu tava querendo mudar essa imagem das minhas roupas, sabe? E aí eu vejo que esse look aqui eu não usaria novamente por isso. Eu acho que o moletom rosa com a bolsinha rosa e um tênis, assim, acho que ficou muito menininha. O que eu mudaria aqui, sei lá, fazer uma produção talvez mais elegante com esse moletom, sabe? Ele tem uma golinha alta, então quem sabe colocar uma calça também toda preta, com uma botinha, uma bolsa marrom, não sei. Alguma coisa assim pra ficar um look mais outono, inverno. Só que algo mais elegante, sabe? Próximo look é esse com esse vestidinho floral. E eu acho esse vestido lindo. Eu acho ele super fofo. Mas eu acho que ele me deixava muito com essa cara de menininha, sabe? Por um simples detalhe. Ele é um vestido que não cobre o joelho. Então ele acaba que fica um pouco mais curto. E aí por ele ter essa modelagem bem rodadinha, manguinha, bufante, e ser um pouco mais curto, eu acho que fica muito menininha. Então eu acho que se ele fosse ali cobrindo o joelho, ele ficaria um pouco mais elegante, um pouco mais, assim, mais mulherão. E também se a estampa de flor fosse um pouco maior. Mas no geral eu acho ele um vestido muito bonito mesmo, sabe? Próximo look é esse com essa meia calça preta. Gente, sério, o que eu mudaria nesse look? Uma coisa que eu comecei a aprender, assim, antes eu não reparava porque eu não sabia. Tem uma coisa que fica meio estranha às vezes, que é o seguinte. O look na parte de baixo, ele tá super inverno. Tá vendo? Eu tô com uma meia calça, eu tô de bota. E aí, na parte de cima, eu coloquei uma blusa de manguinha. Se eu tivesse vestida com a jaqueta, talvez ele ficaria uma composição mais harmônica. Mas aqui, no caso, não ficou tão harmônico porque eu tava de manguinha curta, né? E tudo muito tampado embaixo, tudo muito inverno embaixo, sabe? Não combina muito bem. Então, o que eu mudaria aqui nesse look? Eu acho que eu não usaria a meia calça. Eu deixaria só com a botinha mesmo. Eu acho que essa meia calça aqui, não sei. Acho que ela não conversou muito bem. E eu não sei se eu gosto dessa blusinha listrada. Eu acho que a blusinha listrada por baixo da salopete também passa uma imagem muito menininha. Não sei se é isso. Eu gosto de listra até. Eu acho que eu não gosto muito dessa jaqueta roxa, sabe? Eu acho que se fosse um jeans normal, talvez um jeans mais escuro. E aí, se eu vestisse a jaqueta, eu acho que ficaria um look mais elegante, mais harmônico. Ou até mesmo uma jaqueta preta. Próximo look é esse macacão. Eu gosto desse macacão pantacurro. Mas o que eu mudaria aqui é o seguinte. Eu colocaria uma bolsinha marrom, caramelo. Eu acho que daria um tom mais quente pro look. Porque o look tá muito frio. E vocês sabem que eu tenho o subtom quente, né? A minha cartela é o tono profundo. E nessa época aqui, gente, desses looks, a maioria deles aqui eu ainda não sabia a minha cartela de cores. E nos pés, eu não colocaria um sapato preto. Eu colocaria um sapato mais claro. Um sapato nude, beige, alguma coisa assim. Porque iria me alongar mais. Pra quem é baixinha aí, uma super dica é usar sapato nude. Porque alonga. Principalmente se você tiver de calça pantacurro, como eu tava, né? A calça pantacurro, ela já dá uma achatada. E aí, com esse tênis preto, eu achei que ficou muito pesado. Enfim, achei que não alongou. Acabou me achatando. Acho que o sapato já faria toda a diferença. O próximo look é esse aqui. E o que eu não gosto. Hoje em dia, eu acho que eu não usaria mais esse tipo de saia midi. Com esse corte no meio, sabe? Que não sei, parece que hoje em dia eu acho meio estranho, sabe? Acho que eu não gosto muito desse formato mais de saia. Então, acho que eu não usaria. E eu também achei que esse look ficou muito frio. Porque eu tava com uma calça, né? Nesse tom de jeans azulado. Que é um tom frio. E aí, eu coloquei uma blusa preta, tênis preta. Achei que ficou muito azulado, muito frio, sabe? Então, eu teria colocado alguma coisa pra ficar um look mais quente. Eu acho que eu trocaria a blusa. Eu lembro que essa blusa era uma blusa de malha. E aí, a blusa de malha, com a saia jeans e o tênis, eu achei que ficou tudo muito despojado. E eu gosto desse look mais elegante. Então, acho que eu mudaria a blusa. Colocaria alguma blusinha de crepe. Numa cor, não sei, que combinasse mais. Assim, que desse mais vida. Um tom mais quente. E o sapato, eu também não usaria. É um tênis, né? Estilo, assim, bem esportivo. Com oncinha. E eu acho que esse tênis não faz muito meu estilo mais, assim. Acho que eu não usaria ele novamente. O próximo look é o seguinte. Eu até gosto dele. Mas eu também acho que tem muito essa coisa menininha. Blusa com salopete. Blusa com macacão, jardineiro, enfim. A gente tem que estar muito atenta pro look não ficar muito jovenzinho, né? Um look muito menininha. E eu achei que esse acabou ficando mais menininha. Principalmente por causa da rasteirinha ali nos pés, sabe? Não sei. Eu acho que se fosse pra usar com essa rasteirinha, eu não colocaria essa blusinha por baixo. Eu deixaria só o vestido mesmo. E aí ficaria um look mais descontraído, né? Um look bem fresquinho pra usar no dia a dia. Mas no geral, eu gosto desse vestido com esse cinto marrom. Eu amo cinto marrom. Agora vamos pro próximo look. E por que eu não usaria ele novamente? Seguinte. Eu acho todas as peças lindas. Eu acho essa saia maravilhosa. Eu acho essa blusa lindíssima. E eu amo também tênis branco, né? Mas essas três peças juntas, eu não usaria novamente. Porque eu acho que a saia já é floral. Já tem uma estampa toda de flores, né? E aí, como essa blusa rosinha, eu acho que traz esse ar muito menininha. E talvez até meio senhora. Lembra aquela roupa, assim, mais de vovó, sabe? Então eu acho que eu colocaria com essa saia uma blusa mais neutra. Talvez até uma blusa mais rolada. Tipo uma blusa mais canelada, sabe? Uma blusa, tipo, de manguinha, assim. Tipo um tricôzinho, né? Uma manguinha, assim, de tricô. Tipo uma que eu tenho hoje em dia. Uma... Vou até colocar a foto aí. Uma blusa que eu uso sempre. Colocaria um colarzinho dourado, alguma coisa assim, pra dar um tchan. E nos pés, eu colocaria um sapato mais elegante e que fosse alongar. Porque essa saia, ela é uma midi mais comprida. Então eu colocaria um sapato nude. Talvez até uma sapatilha nude de bico fino. Uma sandália de saltinho bege. Eu acho que combinaria mais. E deixaria o look mais elegante. E até valorizaria mais essa saia. Deixaria ela com mais presença, sabe? Porque esse look, eu acho que acabou deixando ela muito menininha. Próximo look é com este kimono. Por que eu não usaria esse look novamente? Por causa da cor do kimono. Esse rosa, eu acho que não me valoriza muito. E essa estampa de flores, também, eu não gosto muito. Eu amo estampa floral, mas essa, em si, eu acho que eu não gosto muito. Enfim, se fosse uma outra cor, né? Uma outra mistura de cores. Talvez nesses tons mais quentes, mais outono. Talvez eu gostaria mais. E se fosse um vestido preto, por baixo. Porque eu tenho percebido as cores escuras, quentes, mais outonais. Elas acabam me valorizando mais. Então, talvez um vestido preto com um kimono em tons quentes, né? Um tom de caramelo, com vermelho, vinho. Alguma coisa assim, até verde militar, não sei. Eu acho que eu iria gostar mais. Próximo look, eu amo essa saia branca. Eu acho ela super clássica. Eu acho ela lindíssima. Eu tenho ela também, até hoje, acho ela linda. Mas, o que eu não gosto muito é essa blusa com essa saia. Novamente, eu vou dar o exemplo daquela blusinha caramelo, né? De tricôzinho. Eu acho que ela combinaria super com essa saia. E um cintinho marrom, eu acho que ficaria perfeita. Nossa, inclusive, eu vou até usar esse look. E aí, eu acho que essa outra blusa daria mais certo. Porque essa daqui da foto, acabou ficando muito folgada, né? Tem esse babado. E aí, a saia já é muito rodada. Então, eu acho que fica muito, sabe? Não valoriza. A gente perde um pouco de cintura, né? Fica um look muito esvoaçante. O que eu menos gosto nesse look é o sapato. Gente, eu acho que esse sapato aqui não deu certo. Não é que eu não goste do sapato. Eu acho que eu até usaria ele novamente em outro look. Porque se vocês observarem o look como um todo, olha só como eu fiquei achatada, gente, com esse look. Né? Porque a blusa é assim, o sapato, ele veio cortando ali também. Então, o look ficou muito achatado. Eu fiz muitas linhas assim. E eu deveria ter feito mais linhas assim. É difícil explicar, mas é mais ou menos isso. Eu deveria ter colocado um sapato que fosse me alongar mais. Um sapato nude, bico fino. Ou um salto, alguma coisa assim. Esses saltos blocos, eles não alongam, né? Eles acabam dando uma achatada. Próximo look é esse macacão de bolinha. Gente, eu usei tanto esse macacão de bolinha. Tanto que ele chegou a escorar. De tanto que eu usava. Ele era super confortável. Mas eu também não usaria essa composição de blusinha por baixo do macacão. Não sei se eu gosto. Acho que eu preferia colocar, jogar uma jaquetinha por cima. Alguma coisa assim. Tem essa estampa que, dependendo do jeito que você usar, ela acaba trazendo esse look mais menininha. A rasteirinha também, como é um sapato que não tem salto, acabou que não alongou o look. Essa bolsa aqui também parece que ficou meio perdida. Achar a bolsa muito grande pro look. Talvez uma bolsa pequenininha, redondinha, desse um charme a mais. Próximo look é este, com esta jaqueta floral. Eu também acho esse look muito frio pra mim. Gente, sério, reparem como uma análise de coloração pessoal faz diferença. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo, né, da minha análise de coloração pessoal. Foi um dia muito especial. Eu sou muito satisfeita de ter feito. Fez muita diferença na minha vida. E eu realmente vejo o quanto esse look tá frio pra mim, né. Assim, não é que fica ruim. Não é que, nossa, não posso mais usar looks frios e nunca mais vou usar. Não tem nada a ver. Eu ainda continuo usando, mas eu acho que falta um elemento ali mais quente, né. Talvez uma bolsa marrom, um cinto, não sei. Eu sempre sinto que falta algo mais quente. Essas flores rosinhas com esse fundo azul da jaqueta e a calça completamente azul. Acho que não dá certo. Penteado também eu não usaria com esse look, porque acabou ficando muito menininha também. Claro que assim, gente, depende muito da idade, né. Se você é mais nova, se você quer ou até mesmo passar uma imagem mais menina, você pode usar isso ao seu favor, né. Mas não era essa a mensagem que eu queria passar, mas eu tava passando. Então, por isso é importante eu falar aqui nesse vídeo. Eu tava querendo ter essa imagem mais elegante, mais clássica. Às vezes até mais madura, mais mulher, mas eu tava tendo dificuldade. E analisando esse look eu vejo o quanto, né, alguns detalhes acabam deixando o look mais menina, mais adolescente. O tênis também, esse tipo de calça jogging. Acho que é jogging que fala. É um modelo de calça mais despojado, que acaba lembrando calça de adolescente, calça de escola. Todo look, ele é bem assim, teen, adolescente. Próximo look é com essa jaqueta... Esqueci o nome desse tipo de jaqueta? Pera aí, que eu vou lembrar. Não vou lembrar. Ah, gente, tem um nome, eu esqueci. Que é tipo capa de chuva, mas eu não usaria novamente. Acho que não faz muito o meu estilo, assim. Hoje eu percebo que não faz muito o meu estilo. Tanto que eu usei ela só esse dia. Fiz essa foto e não usei mais, não gostei mais. Eu acho as cores bonitas, né. Mas não usaria novamente. Acho que o look não me valorizou, né. Outra coisa é a calça. Hoje em dia, eu gosto muito de calça alfaiataria, calça clochar. Essas calças que são de cintura alta e que são mais frouxas. Eu amo. Eu acho que são super elegantes. Tem vários modelos lindos. Valorizam muito. Mas também não marcam, né, demais o corpo. E aí, ficam super elegantes. Então, esse modelo aqui da foto não é o tipo de modelo que eu mais uso. Eu ainda tenho essa calça. Porque ela é ótima, assim, pra usar no dia a dia. Ela é uma calça, tipo, bem molinha, assim. Parece uma malha. O sapato também, eu não tenho mais. Não é um modelo de sapato que eu uso muito. Eu usei muito esse sapato. Mas hoje em dia, eu não uso tanto. Inclusive, acho que eu voltaria a usar. Não sei. Eu acho bem vintage. Eu amo coisas vintage. Próximo look. Essa calça jeans, eu não usaria. Por ela ser muito alta, muito colada. E não é o estilo que eu uso mais. A botinha vermelha. Gente, bota... Eu tenho uma coisa com bota. Eu tenho muita dificuldade de usar. Eu uso no frio. Raramente, assim. Só quando o local que eu vou pede uma bota. Mas bota não é o tipo de sapato que eu mais uso. Não é o tipo de sapato que eu mais tenho. Não é o tipo de sapato que mais chama a minha atenção. Eu tinha essa botinha vermelha. Eu usei, sinceramente, só pra tirar essa foto. Eu nunca mais usei ela. Essa blusa, eu tenho ela até hoje. Ela é ótima. É uma blusinha de golinha alta. Super quentinha. A bolsa, eu tenho também. Eu amo. O que eu mudaria neste look é... Eu colocaria uma calça preta. Deixaria a blusa por fora, né? Essa blusa, ela é um pouquinho mais compridinha. Ou então, eu colocaria a blusa por dentro da calça preta, né? E aí, eu colocaria um cinto marrom. Não sei. Ou então, colocaria uma saia preta com um cinto marrom. Hum, acho que ficaria bonito. Enfim, fiquei até reflexiva aqui sobre algumas peças que eu tenho. E poderia usar de jeitos diferentes. Sinceramente, amei esse tipo de vídeo analisando looks, viu? Gostei muito. Quero fazer mais. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês querem mais vídeos, assim, falando sobre moda, estilo. Sobre gostos, né? Aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. Pra gente poder se conhecer cada vez mais. Pra fazer com que tudo aquilo que tá aqui fora, né? As nossas roupas, decoração, aquilo que a gente come, aquilo que a gente fala. Seja coerente com a nossa personalidade. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!